A Bissolar, para nós, foi uma decisão de associar exatamente pela representatividade que a associação hoje tem. SETTE é uma empresa de consultoria ambiental, que está atuando no mercado desde 1997. É uma empresa de consultoria ambiental dedicada ao licenciamento ambiental, execução de programas e projetos ambientais durante as fases de implantação e operação de empreendimentos. E um dos setores que a SETTE tem como foco é o setor de energia. Na questão, por exemplo, para a solar, a SETTE tem avançado bastante em termos de portfólio de prestação de serviços. E hoje a gente também está atuando em OIM, em especial com a questão de lavagem de painéis e controle de vegetação em relação centralizada, grandes projetos, em especial no norte de Minas. Então, a Bissolar, para nós, foi uma decisão de associar exatamente pela representatividade que a associação hoje tem. O que é mais importante é que ela tem uma atenção à associação especial com o associado, em termos de articular negócios, liderar discussões importantes do ponto de vista de legislação, de posicionamento no contexto nacional, nos vários estados também, na federação. Então, o que a gente percebe é uma situação muito ativa, tem contribuído muito para o avanço de energia renovável no país.